A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, está aberta a sétima etapa da estoca pro Aceres, larga bem Cesar Ramos, larga bem também o Matias Rossi na segunda posição, vai tentando por voar aqui o Felipe Batista. Ali no meio do pelotão você vê o mergulhão que já vai dando o carro do Ablam ali do Diego Nunes junto com ele o Lapena, vai mantendo a quarta posição o Lapena, mais de trás Felipe Batista já bate porta com o Gabriel Casagrande brigando pela quinta posição de prova, aqui mais atrás Antiracos e Gaetano de Mauro já estão fazendo lado a lado e já tem toque, já foi o Gaetano pra fora, Cacá também já foi pra fora. O Caetano tem um azar de Peracos que o Botinho não tá aí. Vem todo o pelotão da Estoca, a partir de agora tá valendo o pé pra baixo, velocidade pra cima, vamos juntos pra corrida 2 da Estoca na etapa 7. Larga bem o Diego Batista, hein? Largou muito bem. Bela largada do Diego, lá atrás o pelotão esparra a boi, eu quero só ver essa curva aí agora. Tem sanduíche, ishi, ishi ali do Antiracos, do Rubinho, mas todo... Não, não tá todo mundo respeitando, já veio gente pela alça do corte ali, o Suzuki, o Rubinho já tem um toque aqui no meio com o Massa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.